Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas do canal Guru da Matemática e em uma parceria com o canal Getuspe, nós vamos resolver 35 questões de matemática e raciocínio lógico do concurso do TJ São Paulo de 2015 da Banca Vunesp. Não deixem de visitar o nosso canal youtube.com barra gurudamatemática. São mais de mil vídeos com resoluções de questões das mais diversas bancas. Hoje nós vamos resolver a nossa trigésima questão, que é do cargo de estatístico judiciário. Considere as frases ditas por Paulo, Roberto e Sérgio. Paulo diz, Roberto é alto. Roberto diz, Paulo mentiu. Sérgio diz, Roberto mentiu. Sabe-se que um e apenas um deles não falou a verdade. Desta maneira, é possível concluir corretamente que... Pessoal, para ficar mais fácil a gente resolver essa questão, vamos fazer uma tabelinha. Vamos colocar aqui em cima o nome dos três. Paulo, Roberto e Sérgio. E aí vamos colocar essa tabela com três linhas. Onde na primeira linha nós vamos verificar se foi Paulo que mentiu. A gente vai afirmar que Paulo mentiu e vamos ver se os outros dois falaram a verdade. Se der ok, a gente já vê que essa será a alternativa correta. Com Paulo tendo mentido e Roberto e Sérgio falado a verdade. Se não der certo, a gente faz isso com Roberto tendo mentido e, por último, com Sérgio tendo mentido. Então, vamos supor que Paulo foi quem mentiu. Vou colocar aqui falso. Vamos supor que Paulo mentiu. Então, Roberto é alto. Paulo está mentindo. E aí Roberto diz, Paulo mentiu. Realmente Paulo mentiu. Então, Roberto está falando a verdade. E aí Sérgio diz, Roberto mentiu. Só que Roberto não mentiu. Roberto falou a verdade. Então, Sérgio está mentindo. Só que ele diz na questão que um e apenas um não fala a verdade. Nesse caso aqui, quando a gente disse que Paulo está mentindo, no final das contas deu dois mentindo. Então, não pode ser com Paulo mentindo. Então, agora vamos supor que Paulo está falando a verdade. Então, Roberto é alto. Isso é verdade o que Paulo falou. E aí Roberto diz, Paulo mentiu. Só que Paulo não mentiu. Então, quem está mentindo é Roberto. Então, Roberto mentiu quando disse que Paulo mentiu. Pois Paulo falou a verdade. E Sérgio diz, Roberto mentiu. Quando Sérgio diz que Roberto mentiu, Sérgio está falando a verdade. Pois Roberto mentiu. Então, a gente vê, pessoal, que nessa condição aqui, quando Roberto mente, Paulo fala a verdade. E Sérgio fala a verdade. Então, essa daqui vai ser a nossa combinação correta. Então, daí a gente pode concluir que Roberto não é alto. Vejam que Paulo falou a verdade. Roberto é alto. Então, Roberto não é alto, é falso. E Paulo mentiu. Paulo falou a verdade. Então, também, isso aqui está falso. Falso e falso é falso. Nós temos uma conjunção I, para ela ser verdadeira. As duas proposições têm que ser verdadeiras. Nesse caso aqui, ambas são falsas. Então, letra A está errada. Letra B. Roberto é alto. Então, Roberto é alto, Paulo falou a verdade. Isso aqui, Roberto é alto, está correto. E Paulo mentiu. Só que Paulo não mentiu. Paulo mentiu aqui é falso. Falso. Como nós temos, mais uma vez, uma conjunção, falso e verdade vai dar falso. A conjunção somente será verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Então, letra B está errada. Letra C. Roberto não é alto. Roberto é alto. A gente viu que é verdadeiro. Então, Roberto não é alto, é falso. Agora, nós temos uma disjunção ou Roberto não é alto ou Sérgio mentiu. Sérgio mentiu, a gente vê que é falso, pois Sérgio falou a verdade. Então, agora, pessoal, nós temos uma disjunção falso ou falso. O resultado será falso. Se eu tivesse pelo menos uma dessas proposições verdadeiras, aí sim seria verdadeiro. Se eu tenho ambas as proposições falsas, a disjunção será falsa. Então, letra C também está errada. Letra D. Roberto é alto. Roberto é alto, Paulo falou a verdade. Roberto é alto. Então, aqui é verdadeiro. E aí, nós temos uma disjunção ou Sérgio mentiu. Sérgio, a gente viu que ele falou a verdade. Então, Sérgio mentiu é falso, já que ele falou a verdade. Só que agora eu tenho uma disjunção e tenho uma das proposições verdadeiras. Então, se uma das proposições é verdadeira em uma disjunção, o resultado será verdadeiro. Então, como isso aqui é verdade, pessoal, nossa alternativa correta vai ser a letra D. Vamos verificar a letra E só para confirmar que ela também vai ser falsa. Roberto não é alto. Roberto não é alto. Roberto é alto. É verdadeiro. Então, Roberto não é alto. É falso. Temos uma conjunção e Roberto mentiu. Roberto mentiu é verdadeiro. Só que como nós temos uma conjunção, falso e verdade, o resultado vai ser falso. A conjunção somente será verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Aí, a gente vê que a letra A também está errada e que a única correta é a letra D. Espero que tenham entendido, pessoal. Não deixem de visitar o nosso canal, youtube.com.br São centenas de questões, centenas de vídeos com resoluções de questões das mais diversas bancas. Até a nossa próxima questão. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!